Grazi Massa Fera será a protagonista de Bom Sucesso, novela das sete em que ela será uma costureira de 35 anos que cria os filhos sozinha. A atriz será disputada pelos personagens de Antônio Faguntes e Reinaldo Gianecchini, pai e filho da história. Em Bom Sucesso, a personagem de Grazi é descrita como uma mulher batalhadora independente, passista de uma escola de samba do bairro que leva o nome da novela. Sua vida mudará completamente após uma grande reviravolta no decorrer da trama. Já Faguntes será um rico empresário que perderá tudo, enquanto Gianecchini, o filho mais velho que não se dá bem com o pai, será dono de um bar alternativo na praia. A escrita por Rosane Svartman e Paulo Rau um bom sucesso, tem estreia prevista para o segundo semestre de 2019, em julho substituindo verão 90 na Globo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho